Encontre um lugar onde o sossego e o lazer andam juntos. Encontre um lugar que une equilíbrio e evolução. Encontre um lugar que é sinônimo de felicidade. Bem-vindo a Torres, um paraíso no litoral norte gaúcho, onde a natureza concentra riquezas surpreendentes. A qualidade de vida mora aqui. Ela está no sol, no mar, no ar puro e no olhar de quem descobre belezas fascinantes a cada momento. Uma cidade dinâmica, sempre de portas abertas para quem busca realização. É crescente o número de pessoas que escolhem Torres para viver e investir. O que não faltam são bons motivos para esta decisão. Torres está conectada com importantes rodovias federais e estaduais, possibilitando acesso rápido e fácil à região metropolitana, a Serra Gaúcha, ao extremo sul e ao litoral catarinense. Localizada a apenas 186 quilômetros de Porto Alegre, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, se destaca como um ponto estratégico no mapa do sul do Brasil. Torres é uma cidade em pleno desenvolvimento. A construção civil se destaca como principal motor da economia local. Torres é uma cidade em plena construção. Aqui é uma cidade que tem um futuro promissor e é perfeito para as crianças, a família. Eu vejo um futuro promissor para uma cidade que cresce a cada dia. Em um município próspero que oferece boas oportunidades de trabalho e negócios. Meu nome é Joaquim Alejandro Díaz de Ibar. Nasci em Buenos Aires, Argentina. Me crié em Mercedes Corrientes. Vine a Torres. Minha mulher tinha uma ideia de sair de Porto Alegre, quando nos conhecemos em Porto Alegre. E a ideia era sair por uma questão de estresse de trabalho em Porto Alegre. Hoje em dia, sempre nos dizemos que estamos em Porto Alegre, que não nos envejecemos aqui em Torres. Para criar nosso filho aqui em Torres, acho que é pouca cidade que pode oferecer um crescimento sem preocupação, sem estresse de que se tem que ter segurança ou sem insegurança. Seu filho pode sair andar em bicicleta, ir a uma praça, pode estar com tranquilidade, que não vai sair com medo da casa. A economia forte é sustentada por atividades também em diferentes setores, como logística, indústria moveleira e agricultura, além de ampla rede de comércio e serviços. O turismo movimenta a cidade. Torres é terra de grandes eventos, como o Festival Internacional de Balonismo, realizado há mais de 30 anos. A natureza generosa cria o cenário perfeito para a prática de diferentes tipos de esportes. As pousadas e hotéis recebem os turistas com muito carinho e aconchego. A gastronomia traz um sabor especial à experiência inesquecível de estar aqui. A cultura mantém viva a memória e cria novas bases para o futuro. Renomadas instituições de ensino fazem de Torres um importante polo educacional, que forma mão de obra qualificada para a região. A mais bela praia gaúcha é também referência em desenvolvimento sustentável. Junto com outros seis municípios, faz parte do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, destino turístico de interesse internacional reconhecido como o segundo geoparque mundial da Unesco no Brasil pela relevância do patrimônio geológico e cultural. Então, depois de estar quase duas décadas longe do Brasil, nós decidimos juntos que nós queríamos escolher um lugar no mundo para viver. E nós encontramos que a Torres respondeu todas as coisas que nós queríamos, que nós procurávamos. Tem muita tranquilidade. Tem uma sensação de paz para ela. E é uma cidade pequena, mas também, no verão, você tem uma cidade realmente viva. Eu sempre falo com meus amigos que vivem em grandes cidades que nós podemos fazer cinco coisas em 15 minutos. Você pode ir para o banco, dropar sua criança na escola, você pode ir para o supermercado, tudo isso, e você pode ir para casa em 10 ou 15 minutos. Então, onde no mundo pode fazer isso? E sentir muito bem, estar envolvido pela natureza. E também, eu olho as Torres não só em torres, mas também as montagas, as canyões. Tem uma área realmente enorme que se torna, que é muito especial, que é muito único no Brasil. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Torres é energia e reconexão. É alegria a qualquer hora do dia, em qualquer estação. O calçadão, onde eu posso praticar minha atividade física, é a natureza, é os morros ali da serra. A gente tem tudo aqui. Então, é a serra, o mar, com uma temperatura agradável, sempre, o ano inteiro. E é assim, eu decidi morar em um local onde os meus netos iriam gostar de vir. E a escolha foi Torres. Deixe-se encantar. Torres reserva experiências inesquecíveis para você viver e se apaixonar.